Pai Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho talvez Pai Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esse vinte ou trinta Trinta Longos anos em busca de paz Pai Pode crer eu tô bem, eu tô indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você Renascer Renascer Pra você Pai Onde a vida só paga pra ver Pai Me perdoa Me perdoa essa insegurança Que eu 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 cresci e não houve outro jeito Quero Quero só recostar Pai Pai Você Você faz parte desse caminho Que hoje eu sigo em paz Pai 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 Pai